Olá caríssimos seguidores, hoje trago-vos o princípio de uma nova série, que são os clássicos e neoclássicos. Pronto. Então vi aqui a carretos que, gentilmente, me deixou dar uma voltinha um 911. Pois é. 1970. Portanto, pá, vamos ver o que é que é um Porsche 911 de 970. Bora lá então. 125 cabalos. Chave aqui à Porsche, do lado esquerdo, por causa do Le Mans, era mais fácil, eles contavam na linha de partida, meterem logo a primeira e dar a chave. Estes bancos são mega confortáveis, não vos digo nada. Ahhhh. 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 Vídeos elétricos. Muita bom. Muita bom. Vou fechar aqui um bocadinho o vidro, para vocês poderem ouvir o brilhante 6 cilindros 2.2, com 125 cavalos. Estas já são as séries C e D, que já tinham um acrescento de potência de 110 cavalos para 125. E o carro é uma delícia de se conduzir. Super suave. Visibilidade a toda a volta, nada que queixar. Portanto, temos aqui a antenazinha à frente e tudo. Esta posição super reclinada, que eu acho encantadora. Este carro é mantido aqui na garagem de carretos e pertence basicamente ao Vintage Factory, que tem outras máquinas interessantes, que eu vou tentar também trazer no futuro. Agora, se calhar, eu vou deixar aqui que o motor refrigerado a ar aqueça um bocadinho e depois, já posso puxar aqui um bocadinho por ele, para ver o que é que este menino é capaz de fazer. Para uma pessoa vir passear com a sua senhora, ao domingo de manhã, com um bocadinho de estilo e ter algum prazer na condução, eu acho que não é a melhor. Caixa de 5 velocidades. Isto é um carro de 970, a caixa de velocidades é absolutamente tranquila, todos os controles, são super fáceis para 970, deve-se fazer duplas, os porrais funcionam bem, o tambor, aqui o travão é preciso exprime-lo um bocadinho, mas também não é nada de especial. Na altura, eram um bocadinho conhecidos por serem os fazedores de viúvas, neste caso. Era um carro de tração traseira, com o motor montado lá atrás e ao longo dos anos, após, tendo vindo a alargar as vias, a distribuir um bocadinho o peso aqui dos 911, mas ao início, isto era conduzir à chuva, que um carro deste devia ser complicado. Depois, tinha outro problema, que era o facto de ali à frente não haver peso nenhum. E, portanto, a malta queixava-se que, quando andávamos à chuva, o carro soltava-se traseira e era perigoso. E a frente, para entrar nas curvas, era um bocado perigosa. Claro que com estas velocidades não vou perceber nada disso, também não vou ser hoje, vou fazer por isso. Opa, isto é tão bom! A direção, super desmultiplicada, tem que estar aqui imensa à roda. Mas sim, obrigado, Carretos e Vintage Factory, por me deixar a dar-me a volta em 1970, que é a autentica máquina do tempo. E apesar de eu não ser o maior conheçor de Porsche, aliás, toda a gente que me conhece sabe que eu sou um fã de Ferraris e não de Porsche. Mas a realidade é essa, sempre que eu ando de Porsche, a conclusão que eu chego, é que isto é uma peça de engenharia brutal, brutal, porque eles conseguem, ao longo destes anos todos, ter um motor num sítio errado e os carros serem brilhantes. Portanto, se do inferno de Porsche basicamente decidiu fazer um carro desportivo a partir do Beetle, para o homem, o homem trabalhou bem, o homem trabalhou bem. Realmente, estes carros encantadores. Maravilha dos 911, é que além de ter um motor traseiro, ainda conseguiu-me pôr aqui mais duas pessoas. Isto não é um 4 lugares, isto é um 2 mais 2. E então, consegue-se pôr aqui duas pessoas, com um motor lá atrás ainda e uma mega bagageira aqui à frente. É genial. 125cv de um carro que não pesa muito mais do que 1000kg. Em 1972, isto é um carro desportivo para a altura, isto é uma mega máquina. Mas, quer dizer, era aqui a prova que eles não precisavam de mega potência para terem um carro divertido e desportivo e com confortos. Tem rádio e funciona. Querem ver? Funciona. Funciona lindamente. A minha antena aqui à frente, quer para nunca me esquecer dela. Tem um relógio, tem um conto das rotações aqui ao meio, grande, como ainda hoje se mantém aqui nos Porsche, o destaque para o conto das rotações. Temos velocímetro, temos aqui todas as temperaturas, óleos, combustível. Está tudo aqui à minha frente. Isto é tudo inspirado na competição. Tudo isto estava aqui com uma fácil leitura e, realmente, é tudo muito simples, mas funcional. A chave aqui à esquerda, os pedais lindamente arranjados. Toda esta parte aqui da frente, super clean, não há de focar no separador depois da caixa. É tudo contínuo. A carro puxa muitíssimamente bem, desde baixas. Há aqui um outro assimilzinho de vento, mas é o normal. Havia quem colocasse sacristecimento para tentar plantar um pouquinho mais à frente e ter um pouquinho mais de entrada em curva. Eu hoje, naturalmente, não vou perceber nada disso. Portanto, isto hoje é para desfrutar, para mostrar o que é que era. um 911, um 970, terceira, super agradável de conduzir, com um ótimo feeling. Pai, é uma experiência que eu recomendo a toda a gente. E é um clássico, quer dizer, um 911 já nasceu para ser clássico. E este realmente prova que a lenda de 911 está para ficar. E foi este aqui o primeiro carro da série vintage clássicos, neoclássicos. Espero que tenham gostado. Mentam aqui os vossos comentários, partilhem as vossas experiências com os 911, que eu também não tenho muito conhecimento e é sempre uma história gira. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, o novo canal do Youtube. Põe-nos a seguir no Facebook. e agora despeço-me aqui com uma segunda, que é para cima, tá bom? Até para a semana!